Olá, meu nome é Daniela Rocha, sou educadora de teatro da Fábrica de Cultura Itaim Paulista. Neste vídeo, nós continuamos a conversa com Johnny Salaberg, iniciada no primeiro vídeo Entrevista Representatividades Pretas na Cena Teatral. Vai lá no primeiro vídeo, se você por acaso não viu, e continua aqui nesse segundo vídeo, escutando um pouquinho da história e da trajetória do Johnny. O que representa pretos no palco diante de plateias brancas? Reparação histórica, reparação histórica, ressignificação da arte, dependendo do que se está fazendo também. Vocês falaram de Abdias, né? Dentro do Teatro Experimental do Negro, a primeira peça do Teatro Experimental do Negro foi o Imperador Jones, né? Do Eugênio Neal, que aconteceu, se não me engano, em 1945. E aí a primeira peça do Teatro Experimental do Negro aconteceu dentro do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, porque eles não tinham dinheiro, a companhia não tinha dinheiro para nada, eles queriam estrear, e Dona Ruth de Souza, numa das reuniões, disse por que a gente não pede o Teatro Municipal do Rio de Janeiro para a gente apresentar? Todo mundo achou muito engraçado porque seria impossível, tipo, não iam dar. E aí o prefeito deu um dia para eles fazerem o espetáculo, e aí eles fizeram o espetáculo. Este espetáculo marcou a entrada de pessoas, não estou falando nem artistas, pessoas negras dentro do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Pessoas negras não podiam entrar dentro do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, nem como funcionário, nem como artista, nem como público. Era proibido. E a primeira vez que pessoas entraram dentro do Teatro Municipal do Rio de Janeiro foi em cima do palco, foi para apresentar uma história, foi para protagonizar as suas ações. E não era um teatro branco, era um teatro preto. Então, esse ato foi muito revolucionário. Não que conquistou coisas assim, muito extraordinárias, né, depois. Mas foi um ato revolucionário no sentido de abrir algumas portas para algumas coisas, né. E toda vez que a gente vai ver uma peça em que a maioria dos atores e atrizes são brancos, Eu, falando do meu lugar, eu como uma pessoa preta, para além da não representatividade, eu não vejo o porquê de estar ali. Porque eu não me... Se o teatro é a arte da identificação, como é que eu vou me identificar? Mesmo falando a mesma língua que eu, como é que eu vou me identificar com as mesmas coisas? Ainda ontem eu estava além da cantora careca, né, do Ionesco. E eu tinha lido há muito tempo na escola, eu fui reler, e aí eu me lembrei o quanto é absurdo esse texto, no sentido... É uma sátira muito grande, assim, a burguesia e a branquitude, no sentido da gente ver quais são as verdadeiras preocupações, né. E o teatro em São Paulo é muito construído com isso, assim, né. O Teatro de São Paulo é um teatro branco, dentro dos holofotes. Existem muitas manifestações, existem muitos grupos pretos, que existem há muito tempo nas periferias, em outras... Até manifestações que não são ditas como teatro, mas que tragam em si uma encenação, uma expressão. Mas que o que é dito teatro, o que é trabalhado é branco. Eu sou um ator formado por uma formação branca. Eu passei na Escola Livre de Teatro, professores brancos. Eu cresci indo ao centro, assisti aos grupões de teatro, vendo aquele boom que teve... Se chegou em 2011, você deve lembrar. Um boom de peças itinerantes de rua. Todo mundo fazia sua peça de rua à noite. Foi bem naquela época ali, e aí eu ia ver as peças. E as peças eram só de grupos brancos, não tinha grupo preto. Eu descobri os Crespos, por exemplo, Capulanas, Coletivo Negro há muito tempo depois, quando eu já estava na ELT, e já tinha uma consciência maior do que era. Entendeu? Se eu tivesse, eu acho que tido essa referência um pouco antes, talvez algumas fichas teriam caído cedo. Então, eu acho que é reparação histórica. A gente ter artistas pretos no palco e artistas brancos na plateia. Eu acho que mais do que nunca isso deve acontecer, porque o teatro negro é para a branquitude. O teatro negro não é para a negritude. Não que não possam ir pessoas negras, mas existe um outro lugar. Eu preciso ter um foco de que eu vou fazer uma peça de teatro negro para empoderar, conscientizar a população negra ou para denunciar a população branca. Porque a gente fala muito de teatro negro, mas a gente não fala de teatro branco, porque todo o resto é branco. Se não é teatro negro, se não é teatro negro. É branco, é um teatro que vem da Europa, um teatro que vem da Grécia, é um teatro eurocentro, um teatro esbranquiçado. E, infelizmente, eu sou fruto desse teatro. E eu acho que parceiros pretos e toda essa onda de artistas pretos que está vindo nos últimos anos nos estados, não só em Brasília. No Rio de Janeiro agora tem uma cena muito forte de teatro preto, em Belo Horizonte. Nos últimos anos a galera está vindo. de Salvador, acho que está dentro desse lugar de se ressignificar, porque esses artistas pretos não têm uma formação negra. Então, eu me sinto como se eu estivesse, por exemplo, me limpando, me reciclando, trocando as minhas referências. Ok, eu aprendi isso, mas eu também vou aprender isso. Infelizmente, para um formato que a gente conhece hoje de teatro, a gente precisa trabalhar dentro do tradicional, que é o teatro lá, branco e tal, e etc. Até eu, quando vou fazer minhas pés, a estrutura das minhas pés, o que eu penso enquanto concepção dramática, é dentro dessa formação, porque foi a minha formação. E é isso. O que eu pretendo fazer agora, o que eu estou fazendo, é tentar ressignificar para mim mesmo até. É tentar trazer outras referências. Eu assisti uma peça no passado, chamada Crioulos. Não sei se foi no passado ou comecei esse ano. que eles separavam as pessoas pretas e as pessoas brancas na plateia, e aí as pessoas negras sentavam na frente e as pessoas brancas sentavam atrás. E na cadeira estava escrito branco, preto e tal, não sei o quê. E isso trazia uma estranheza, mesmo a gente imaginando, mas na hora, uma estranheza de deu assim na plateia, olhar assim e só ver pessoas pretas e os brancos atrás. eu acho que cada vez mais a gente busca esse lugar. Eu não faço teatro, eu acho que o meu teatro é para as pessoas brancas. Não no sentido de formação, não vou formar ninguém, as pessoas têm que correr atrás, eu não sou professor de ninguém, já ralei muito na minha vida e não vou fazer esse trabalho. mas no sentido de denunciar real. E porque eu acho que denunciando as pessoas brancas, eu empodero as pessoas negras. Existem muitas confusões, nem todos os artistas pretos fazem teatro preto e são escolhas. Tanto é que, eu disse, eu acho que um grande marco na minha vida foi quando eu me descobri preto, artista preto. Eu sabia que eu era artista, eu sabia que eu era preto. Quando eu juntei as duas coisas, eu falei, ah, eu posso fazer uma parada. Então, trago assim esse fato do teatro experimental do negro porque eu acho que foi um episódio muito importante e que aconteceu em 1945. Se hoje está difícil, imagine em 1945, onde as pessoas não podiam nem entrar no teatro. Não tinha nem funcionário. Hoje em dia, a gente vai nos teatros e os funcionários são todos pretos, faxineiro, segurança, SESC, todos os funcionários subalternos são pretos. Mas antes nem isso, não era... As pessoas brancas de elite não poderiam cruzar com essas pessoas dentro dessas instituições, né? Então, o buraco era bem mais embaixo. E esse fato aconteceu. E eu acho que essa geração, até de pessoas mais velhas do que eu, que já estão aí fazendo teatro preto, eu devo ser o tataravô bisneto dessa formação de Ruth de Souza, de Teatro Experimental do Negro, né? Eles ali estavam formulando um certo tipo de teatro para a gente fazer, né? Somos frutos dessa formação. A gente era o sonho do escravizado deles, né? Éramos o sonho do futuro, né? E eu acho que a gente tem que fazer essa balança. O que mudou, o que não mudou, o que continua o mesmo. se em 1945 eles conseguiram fazer esse movimento muito do revolucionário, o que a gente consegue fazer hoje, né? O que a gente pode fazer? E aí, experimentando e errando e acertando mesmo, assim. A gente não tem resposta de nada. Não temos, assim. Mas, eu acho que a gente precisa cada vez mais que a grande pauta e aí se ganhou os mercados. O capitalismo abusa disso hoje em dia, que é a tal da representatividade negra. Aí, o pessoal do cabelo vai fazer produto para cachos. Porque durante os anos o olhar mudou. A representatividade virou capitalismo. E a gente precisa tomar cuidado com isso. O que é a verdadeira representatividade e o que as pessoas fazem para poder ganhar palco. Mas, eu acho que é isso. Eu acho que é reparação histórica e a gente tem que caminhar sempre nesse sentido. em protagonizar. E não precisa ser dentro do teatro. A minha mãe, na profissão dela, como auxiliar de educação, ela pode ser protagonista dentro da profissão dela. A gente não pode se esquecer que a gente tem uma profissão. A gente é artista, mas a gente é um ser humano. Então, eu tenho meu trabalho e minha mãe também tem outro. Eu não sou mais especial que minha mãe porque eu mexo com arte. Então, se eu luto pelo protagonismo dentro do meu trabalho, a minha mãe também pode lutar pelo protagonismo dentro do trabalho dela. A representatividade, eu acho que o teatro, ele tem um pouco este meio, este exercício. Não é para empoderar as pessoas a fazer teatro, ser artista, se mostrar. Não, é para empoderar o ser humano. A pessoa pode ser engenheira, a pessoa pode ser professora, pode ser gari, pode ser o que quiser, mas que ela se empondere e que ela, principalmente as mulheres negras, dentro daquela famosa frase quando uma mulher negra se movimenta, a sociedade toda se movimenta junto, que as pessoas protagonizem as suas vidas. Ali, o trabalho do Teatro Experimental do Negro acontece isso. As faxineiras, os porteiros, os seguranças que tinham aula dentro do Teatro Experimental do Negro, eles largavam as vassouras, largavam os radinhos, largavam os panos de chão e agarravam os objetos de cena e protagonizavam as suas vidas. Então, acho que é isso, acho que é nesse caminho de protagonizar, que a gente se sinta roteirista da nossa própria história. Deixa eu ver aqui. que conselho, essa é a última, tá? Que conselho, o que dica, o que fala, você daria para os meus aprendizes das periferias do Itaim, da Vila Curuçá, que desejam a cena teatral? Gente, se apeguem aos seus. A gente está aqui, eu sou acessível, eu me chamo Johnny Salaberga, eu tenho Instagram, eu tenho Facebook, me mande mensagem, a gente precisa cada vez mais tirar os nossos muros e tirar as nossas paredes. Então, assim, se apeguem, vamos criar laços, vamos construir isso junto, porque, para mim, conquistar algumas coisas, eu conquistei, eu tive outros braços, eu tive outras aberturas, eu tive outras portas que alguém, assim, muito rapidamente falou, vem aqui que eu vou te ajudar. Então, a gente, somos esse laço, somos esse único laço, esses átomos de um conjunto só. Estou dizendo tudo isso para dizer que, obviamente, estudar, não desistir, sei que é muito difícil, grana pesa muito, família, aí mãe não sabe se vai dar dinheiro, eu sei, eu sei tudo isso. Uma coisa que eu falo para o vocacional, quando eu estou lá no vocacional e as pessoas falam umas coisas, eu falo, gente, eu comecei dentro do vocacional, eu sei o que vocês estão falando, eu sei de tudo, não adianta vocês fazerem a linha. então eu estou ligado do que é, então vamos trabalhar junto, não tem parede, vamos tentar trabalhar tão falado, horizontalidade, que sempre falam, vamos trabalhar, estamos juntos, eu sou pobre, eu sou preto, a gente está no mesmo barco. então é isso, assim, família não acredita, aí quando a família não acredita, a gente também não acredita, porque a gente também não tem apoio, minha mãe falava para mim fazer outra faculdade, Johnny, você não vai fazer outra faculdade, aí você ganha o seu dinheiro e vai fazer o seu teatro, e minha mãe falava assim, o seu teatro, como se fosse um hobby, como se eu fizesse assim, fazer teatro, e demorou um pouco para ela entender que era uma profissão, quando ela começou a ver que eu comecei a ganhar um dinheiro, que os cachês começaram a chegar, que alguns trabalhos mesmo não ganharam alguma visibilidade, aí ela viu potência, aí ela viu que poderia acontecer alguma coisa, né, e infelizmente a gente precisa dessa comprovação, assim, mas é isso, assim, o que eu deixo como conselho é não pedir licença para nada, a gente precisa estar em todos os lugares, uma coisa que eu falo junto com o meu grupo de teatro, a minha cara preta vai estar em todos os lugares, eu vou chegar no hall de teatro do Sesc, eu vou estar lá, eu vou chegar numa reunião, eu vou estar lá, reunião de grupinho fechado, de frente, de cultura, de teatro, eu vou estar lá, reunião da cooperativa, eu vou estar lá, porque eu faço parte disso, eu não estou além disso, então é não pedir licença, é saber que todos os lugares nos pertence, a gente não pode se sentir tímido ou excluído de algum lugar, porque a gente acha que esse lugar não nos pertence, por mais que a gente talvez não tenha o mesmo vocabulário, não saiba falar como as outras pessoas, ou não saiba se comportar como as outras pessoas, mas só a presença do corpo já faz uma diferença, e buscar outras referências, tem várias escolas abertas de teatro com cursos de iniciantes ou primeiras experimentações no teatro para depois se jogar numa possível formação, tem ASP, tem ELT, tem muitas escolas, e são escolas incríveis, e que quando a gente entra, a gente tem uma visão ampla, outra do que é teatro, e do que a gente pode fazer com isso. Então, eu sei que parece meio clichê, meio romântico, essa coisa, não desista, vai embolsando seus sonhos, e não sei o quê, eu sei que a parada é louca, eu sei, mas ao mesmo tempo, se apegue em algo que você goste, vocês não vão trabalhar sempre com teatro, isso eu já vou quebrar aqui, essa casca, narrei aqui que eu trabalhei com diversas outras coisas, e continuo trabalhando, hoje em dia, se de repente acabou o teatro, essa pandemia, não vai voltar a pandemia, e não tem mais teatro, eu sei fazer muitas coisas, então eu vou fazer essas coisas, porque eu preciso pagar meu aluguel, mas ao mesmo tempo, eu tenho uma parada pegada dentro do que eu quero, então por mais que vocês trabalhem com outras coisas, e que precisa colocar dinheiro em casa, e que precisa de dinheiro, e a mãe ou o pai fala que tem que trabalhar, e não sei o quê, ou tem que estudar, vá fazer, mas ao mesmo tempo, se agarrem em alguma coisa que você acredita, faça, leia uma coisa, pelo menos uma horinha por semana, ou faça um curso assim, num horário muito, deixe pelo menos uma parte agarrada, porque com o tempo, essa partezinha vai ganhando uma proporção, e aí até você fazer essa transfusão de café com leite, você vai entender o que é essa parada, mas eu acho que o mais importante é, estou aqui, existem várias outras pessoas que também são acessíveis, a gente precisa parar de separar esses mundos, então estamos juntos, no que eu puder contribuir, no que eu puder ajudar, seja aqui num diálogo com vocês, ou, ah, passou a pandemia, vamos bater um papo na Fada de Cultura, vamos, no Itaim, vamos, na Cruzá, vamos, porque eu acho que isso nos fortalece, eu acho que isso a gente consegue criar laços, porque eu, quando estava lá em Goianazes, numa ONG parada assim, ouvindo a professora falar de coisas nada a ver, e ela me chamou, por que você não vem fazer aqui uma cena? naquele momento, o universo abriu uma porta que fez com que eu estivesse aqui hoje, que a gente consiga trocar mais, acho que é isso, acho que também a gente está em outro tempo, acho que a noção de arte, de cultura na periferia é diferente de quando, que não é também tanto tempo atrás, eu tive 24 anos, eu comecei com 15, mas que já mudou um pouco, eu percebo, na minha época já tinha muitas oportunidades, de outros anos atrás, mas eu acho que agora tem muito mais, então tem SP, tem LT, tem outros cursos, os materiais estão aí, então, vamos trocar, Johnny, nossa, tenho uma dúvida, não consigo falar, não consigo pensar, é muito difícil, o que, o que que é, o que que é, o que que é breve, que eu sempre ouço o pessoal falando de brecha, eu não sei o que que é brecha, vamos falar sobre brecha, como que a gente consegue acessibilizar os pensamentos, porque a formação é muito burocrática, né, eu lembro que eu li os textos de teatro, indo para Goianazes, eu não entendia nada, 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 e eu fui entender coisas, é, eu fui entender coisas muito tempo depois, com trabalhos práticos, e aí algumas fichas da formação foi caindo na minha cabeça, por quê? Porque os textos são construídos para as pessoas que têm um certo tipo de acesso, para as pessoas que estudaram numa boa escola, para as pessoas que estiveram, que tiveram contato com a arte, que tem outra formação psicológica para poder entender algumas palavras, e a galera da periferia não vai entender mesmo, né, algumas coisas não, não, não rola assim, então é isso, assim, acessibilidade, estamos aí, procurem o de vocês, não desistam, a parada é dura mesmo, nada foi fácil para a gente, e se bora construir, se embora que a gente já está aqui, e se depender de mim, eu estou abrindo as portas, para que muitas outras pessoas possam entrar, acho que é isso. Muito obrigada, viu, Johnny, muito obrigada, eles vão ficar muito felizes em te escutar. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.